Oi gente, tudo bem com vocês? Revista 4 estações, Shop Winner, tá? Para a região norte e nordeste, campanha 7, 8 e 9. Para a região sudeste e sul, campanha 6, 7 e 8, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se gostar, deixa um like, deixa seu comentário aí, quem é novo aqui se inscreve e seja muito bem-vindo. Aqui temos a promoção, né, Beira Rio, comprando produtos Beira Rio, vai concorrer a prêmios. Aqui temos a promoção para a revendedora, passando pedido acima de 249, podemos pregar esse jogo de lençol por 49 e 99, tá? É em poliéster. São um jogo, um sobre lençol estampado, um lençol estampado com elástico e duas portas-travesseiro, tá? Dois portas-travesseiro. Aqui vem falando sobre o tipo de consultora, né? Aqui vem dizendo, gente, ganha até 15%, mas 15% só ganha quem é ouro, tá? Nós ganha infelizmente 10% nessa revista, muito pouco. Se fosse pelo menos o pedido junto da outra, né, compensava mais ou menos, mas ganhar 10% pedido separado para vender 100 reais ainda para poder passar o pedido, fica puxado, né, gente? Então, se fosse pedido junto com a outra, seria mais fácil. Assim, dificultou. Por isso que eu não tô nem mostrando mais para os meus clientes nessa revista. Aqui vem falando sobre o tipo de consultora, que já tem vídeo aqui no canal explicando. Aqui sobre o aplicativo e aqui com a promoção. Faça pedido acima de 499 e ganhe um jogo um pouco de facas. Seis peças. Aqui começamos a revista com o mundo lá. Com esse aparelho de jantar, 12 peças em vidro, do Durelex. Aqui tem aquelas promoções daquelas tigelas, né, que sempre tem, muito lindas. Focar mais nos lançamentos, tá? Olha, gente, que lindo esses aparelhos de jantar, na cor rosê, né? Lindo, lindos. Lindo, vermelho, né, gente? Fica encantada com os produtos lindos, na cor vermelha. Esses produtos sempre vêm, né, na revista. Aqui tem eletros, né, de várias marcas. Sanduicheira. Ferramentas, tem muitas ferramentas. Tem da marca Mundial, tá vendo? Sou muito boa, marca Mundial. Essa revista é muito grossa, viu, gente? Por isso que eu vou focar mais nos lançamentos, novidades, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Aqui começamos lá feliz, com essas coxas lindas, né? Se ficar algum reflexo, gente, vocês me perdoam, tá? Que o tempo tá aqui, meio nublado, sabe? Querendo esfriar. Aí eu preciso acender a luz. Por isso que, às vezes, dá um pouco de reflexo. Várias coxas lindas. As coxas aqui sempre vêm, né, gente? Por isso que eu vou focar mais nas roupas, calçados. Que eu vi essa revista no canal da Flor de Lis. Mas eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu tenho esse jogo de lençol aqui, gente. Ele é ótimo. Bem grande mesmo, viu? Bastante. Roupa de cama. Aqui, peças de crianças. Minha filha chega, enche os olhos quando vê esse aqui. Gente, desculpa o barulho, tá? Olha que lindas. Capa de sofá, né? Protetores. Jogo de banheiro. Cortinas. Ai, gente, o braço até cansa. Aqui começamos visando que eu achei lindíssimo esses mule. Já quero um mule desse. Me diga qual cor que você quer. Calçado avisando é maravilhoso, né, gente? A qualidade, né? Muito boa. Lindíssimos. Vários tênis novos, tá vendo? Rasteirinhas. Começamos molequinha. Olha os tênisinhos, gente. Que lindo. Esse aqui é moleca também. Ai, gente, acho esse aqui feio. Sapato. Os tênisinhos aqui, ó. E várias cores na promoção. Olímpicos. Olímpicos é marca muito boa, né, gente? São produtos mais carinhos, mas são muito bons. Aqui, masculino. São lindos. Mais de R$200 no tênis. Tem camisa de tênis. Tem bolas. Chuteiras. Que sempre vem, né? Da marca Fila. Marca Fila parece que é mais cara do que Olímpicos. Na faixa desse valor também. É... Minisip. Gente, preciso comprar uma rasteirinha urgente. Eu estou sem nenhuma rasteirinha. Vocês acreditam? Aqui da marca da Cota, gente. Olha as botas. Chiquérrima. Mais, olha. R$280. R$300,00. Gente. Vários tênis, né? Esses tênis altos, assim, estão usando muito. Mas essa bota aqui tá linda. É couro, né, gente? Couro é caro, né? Mas... Vale a pena. Aqui da marca Via Marte. Gente, eu amei essa sandália aqui. E essa... Lindérrima. Aqui, calçados perfeita. Escutar algum barulhinho, gente. Minha filha brincando aqui, tá? Calçadinhos novos, tá vendo? Vinheiro Botas, a perfeita, tá bem. O inverno chegando, né? Linha masculina. Aqui, linha actual. Lindíssimas. É muito boa, virgente. As roupas daqui, já vendi algumas. Muito boa mesmo. Várias camisas lindas. Tudo em... Malha muito... Malha muito boa. Em piquei. Microtel, moletinho. Tem um algodão. Tem bermudas, calças, tênis. Várias camisas novas. Pijamas. Olha que lindos. Pensaram nos homens também, né? Tá o pai, tá o filho. Havaianas. Produto Nicoboco. Moda íntima. Aí, gente, esse pijama aqui, ó. Ele é em veludo. Correndo. Ai, que lindo. Pro frio. Força de manguinha, hein? Linha fitness. Coleção Janine. Várias jaquetinhas. Bermudas jeans. Várias blusinhas. Eventual. Olha que calça linda, gente. Muito linda. Deve pegar super bem no corpo. Linha Janice. Acho que é assim, não sei. Olha esse aqui. Deve ser em... É, moletinho. Tem umas marcas diferentes. Tá vendo? Aqui começamos a moda evangelical, que é a minha preferida, né? Ó. Essa camisa aqui, ela é em jeans, tá? Linda. Essa aqui, ó. Essa aqui é em malha crepe. Esse vestido aqui eu tenho. Tem vídeo aqui no canal. Foi recebido. Das quatro sações. Olha essa sainha, que linda. Em malha encorpada. E texturizada. Olha que lindo. Esse sobretudo em moletom. Essa cor tá em alta. Amei essa saia aqui, ó. Entre cor. Esse sobretudo aqui, lindo. E eu tenho poucas novidades aqui na moda evangelical. Eu tenho esse vestido aqui, gente. Ele é lindérrimo. Já vendi isso aqui, viu? Tem vídeo aqui no canal. Esse vestido é perfeito. Uma malha maravilhosa. E aqui começamos a moda marguerite. Com essa jaqueta e micro hotel. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando a preta, tá? Muito linda e muito boa. Meu cliente amou. Eu acho que eu tenho. Não tenho certeza. Olha que lindas peças, gente. Da marguerite. Marguerite. Essa saia aqui, ó. Ela é em cirrê. Ai, que linda esse vestido em pó. Olha que lindo esse blaze, hein? Ai, gente. As peças da plus size eu acho muito linda. Lindo, lindo. Aqui, bom plinx. Moda praia. Bom plinx veio pouca. Agora aqui em quintas. Com esse vestido aqui, gente, ele é em tecido crepe de poliéster, forro e malha de poliéster. Pra quem gosta, né? Tá bem diferente. Eu gosto de roupa diferente, mas essa manga não. Aqui. Produtinhos novos. Casaco em poliéster. Ai, essa cor eu não gostei, né? Esse vestido aqui, bem diferente. Ai, que lindo. Esse aqui, malha plus. Pux. Não sei como é que chama. Amarração com ioses. Comprimento curto. Uma pena, gente. Olha esse macacão que chique. Oi, Patrícia. Minha amiga Patrícia mandou a foto desse macacão pra mim. Vai ficar lindérrimo em você, viu? Esse blaze, blaze não. Esse casaco aqui tá lindo na cor branca. Muito lindo. Olha aqui o meu sobretudo, gente. Tem vídeo aqui no canal com ele. Gente, esse conjunto aqui, ele é perfeito. Tá muito em alta. Esse modelo assim, quadriculado. Lindo, lindo, lindo. Macacão também. E as modelinhas dos sais, né, gente? Eu acho lindo esse sobretudo aqui, ó. Que ele é a cintura aqui e aqui faz... É um caimento. Lindo. A moda Sawari. Ou Sawari, que eu nunca sei falar. Com calça super lipo. Ai, olha esse vestido. Que lindo. A jaquetinha. Essa marca é muito boa. Olha essa saia, que linda. Amei essa jaqueta. Modelinho lindos. Levanta bumbum. Super lipo. Calça em cirrê. Tem um paus aqui, gente. Que meu braço tava doendo. Ai, essa jaqueta é linda, branca. Olha as calças lindas, né, gente? Essa marca é muito boa. Veste super bem. Essas aqui é novas. Aqui temos jardineira. Jardineira é linda, né, gente? Macaquinho. Olha essa aqui, que linda. Aqui tem alguns modelos de vestidos. E aqui, modelinho das plussais. E por último, esse macacão jeans. Que está chiquérrimo, né, gente? Um arraso com essa sandália vermelha. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe a sua vida. E tchau, tchau.